Pessoal, vocês devem estar acompanhando aí que hoje o GAECO deflagrou uma operação na Secretaria de Saúde por causa dos escândalos envolvendo a caravana da transformação. Eu queria que vocês lembrassem que eu denunciei isso lá em 2016, dizendo que a empresa que ficou responsável pela realização da caravana já era uma empresa acusada de escândalos de corrupção, que o custo das cirurgias de catarata eram muito mais caros do que os oftalmologistas de Mato Grosso se dispunham a fazer. E na época, o governador do estado e seus secretários disseram que era mais uma ação da oposição, que não queria ver o povo humilde ser atendido. Nós queremos sim ver o povo humilde ser atendido, mas num valor que seja coerente, decente e que não fossem roubados, como pelo visto foi exatamente o que aconteceu. Então nós fizemos essa denúncia em 2016. Que pena que demorou tanto tempo para que essa ação acontecesse, agora que o governador está encerrando o mandato, mas ao menos a população está vendo aí que não tinha preocupação nenhuma com quem precisava de cirurgia de catarata, mas sim fazer um caixa para a campanha bem gordo. Vamos ver agora o que vai acontecer, quais são os próximos capítulos, mas a gente pode ter mais secretário preso, né? Vocês estão vendo como que era a caravana realmente da enganação, que de transformação não tinha nada? A transformação é essa, eles enchendo o bolso deles, e você desassistido, faltando esparadrapo, faltando de pirona, por todo o estado de Mato Grosso.